Joana, você trabalha na promoção dos vinhos de Lisboa, né? Sim, sim. Eu ajudo, organizo as visitas inversas para vários mercados. Brasil, Estados Unidos, Canadá. Eu trago jornalistas e importadores cá e entro com eles uma semana inteira a passear pela região. Visitamos as quintas, restaurantes. E você, quais são os países desses jornalistas, dessas pessoas que você já trouxe? Os que eu já fiz são Estados Unidos, Canadá, China, Colômbia e Brasil. E eles conhecem a região de Lisboa ou é sempre uma novidade para eles? Eles normalmente conhecem a região de Lisboa. Ou seja, conhecem mais a cidade, esta parte toda onde nós estamos aqui agora. Normalmente ficam muito surpreendidos com a parte das vinhas. Nem os portugueses às vezes fazem ideia de que há tantas vinhas na zona norte de Lisboa. Tão próximo, né? De Lisboa. São 30 minutos de carro. É muito perto. Mas depois ficam muito bem surpreendidos com isso. E a questão do enoturismo? Você acha que falta ainda alguma coisa? Eu acho que falta muita coisa, mas acho que já está a ser feita muita coisa também. E não tem muito a fazer, né? Falta bastante, mas é fácil fazer. É. Porque tem próximo, tem boa gastronomia, tem bons hotéis. É, é fácil começar. Ou seja, já há estruturas, já há ligações que podem fazer. Podem começar a fazer provas. Falámos piqueniques na vinha. Não é preciso uma estrutura muito grande para organizar piqueniques na vinha. Mas coisas maiores, como restaurantes, hotéis, isso já precisa de uma logística maior. Provas, piqueniques. É uma questão de organização. Mas eu acho que, pouco e pouco, todos os produtores percebem o valor desse trabalho e têm feito isso assunto. E você acha que eles... você percebe que eles gostam? Porque uma coisa é a pessoa falar que gosta, você percebe que é um gosto mais ou menos. Quem? Os produtores? As pessoas que você traz. Ah, não. Gostam muito. Gostam muito. Eu acho que... Se surpreendem. Eu acho que o que as pessoas sentem, especialmente quando já visitaram produtores pelo mundo inteiro, é que em Lisboa e em Portugal, no geral, há uma autenticidade muito grande. É uma indústria que ainda não está muito comercial e não está muito protegida. Então tudo o que é feito é muito autêntico. Isso é muito da alma e do coração das pessoas que estão a fazer aquilo. São negócios de família, são negócios de paixão. Então tem uma autenticidade muito grande e muito forte. E eu acho que isso passa muito para as pessoas. Não é vontade. E você mesmo, você se surpreendeu ou você já conhecia bem os vinhos de Lisboa? Quando você começou a trabalhar, por exemplo, nessa promoção, você conhecia já bem? Não. Não. Até você se surpreendeu, então? Sim, muito, muito. Quer dizer, como o Beto achou eu, eu cheguei a passar pela autostrada. Havia umas vinhas deste lado, umas vinhas daquele lado. Sim, é. Mas, e o Beto sabe, porque agora também já fez. Mas não dá para ter noção do que há em Lisboa até se ir realmente à região de Lisboa. É a única maneira é ir lá e viver aquilo. E como que você acha que, por exemplo, a pessoa que vem fazer no turismo, o que ela tem que fazer, assim? Ela tem que se programar como? Ela consegue marcar nas vinícolas? Tem vinícolas grandes, pequenas que recebem turista? Como é que é? Tem. Tanto as grandes como as pequenas, como as mesmo mais pequeninas, mais ou menos todas recebem. Especialmente se as pessoas contactarem, ou por telefone, ou por e-mail. Mesmo, às vezes, mesmo aquelas que não têm um programa montado, eles vão arranjar. Eles vão arranjar e fazem uma prova, e põem um petisquinho, um queijinho, um enchido. Porque as pessoas têm muito gosto de receber. Portanto, se quiserem marcar, é contactá-los e eles têm a certeza que vão receber. E às vezes há também hotéis que também sabem de portões que recebem e fazem muito bem esse ponto. E a partir de quanto tempo de carro você já vai numa boa vinícola fazer um bom enoturismo? Ah, tem aqui muito perto, já na linha da costa, Carcavelos e Pelares. É muito perto. As pessoas vão para a Sintra e não sabem que ali do lado tem vinhentos fantásticos, não é? Logo a seguir, logo a seguir. Portanto, aí podem fazer logo um dia inteiro e é lindo, fantástico. Se quiserem ir mais para a Zona Norte, 30, 40 minutos, já tem uma série, uma panóplia. Tem dezenas, dezenas de produtores que podem visitar. Todos eles diferentes, com vinhos diferentes. Os próprios vinhedos são diferentes já. Espumantes, brancos, tintos, no levo. Tem dezenas tardias, fortificado. Há um pouco de tudo. No fundo, a mais-valia da região de Lisboa é a qualidade na diversidade. Porque há coisas muito boas e muito diferentes. Ou seja, há um vinho para toda a gente. Eu acho. Eu acho. Você tem razão. Tenho? Tenho. Obrigado, Rana. Nada, Beto. Tchau. Tchau.